Eu vou celebrar nossa amizade, cantando a canção da caridade, que o Cristo ensinou e o mundo empolgou, pois Ele é o caminho e a verdade. Nós somos de Cristo os pregoeiros, cantando de amor ao mundo inteiro. Cantigas de amor, cantigas de paz, pois Cristo é o amor que amou primeiro. Um dia na vida eu devagava, sem ter ideal eu definhava. O Cristo encontrei, Seu dom aceitei, e Seu dom de amor me transformava. Eu era um cristão muito inativo, pra mim religião não tinha atrativo. Agora aceitei o Cristo e sua lei, e levo onde for o plenitivo. Você que quer transformar o mundo, precisa acolher o amor profundo. Precisa aprender, amar o seu Deus, pois o amor transformará. 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 O que é isso? Xalão, xalão Eu vou para a terra prometido onde o futuro é meu E vou caminhando na avenida que me leva a Deus Xalão, xalão Xalão, xalão Xalão, xalão Xalão, xalão Xaiá, lá, 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 meu irmão Xalão, xalão Xaiá, lá, 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 meu irmão Xalão Xalão, xalão Xalão, xalão Xalão, xalão Xalão, xalão Eu canto a alegria de viver que o amor me traz Outra coisa não sei fazer que buscar a paz Xalão, 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 xalão Xalão, 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 xalão Xalão, 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 xalão Eu vou com sorriso de criança pela multidão E levo comigo a esperança no coração Xalão, 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 xalão Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 A juventude sabe, 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 sabe do que é capaz A juventude sabe, sabe, sabe do que é preciso pra ter a paz No mundo de guerra e dor de quem não tem nada e quem tem demais No mundo que se esqueceu que nós todos temos o mesmo pai Tem gente que resolveu construir um mundo de amor e paz A juventude sabe, sabe, sabe do que é capaz A juventude sabe, 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 sabe do que é capaz A juventude sabe, sabe, sabe o que é preciso pra ter a paz A juventude sabe, 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 sabe do que é capaz A juventude sabe, sabe, sabe do que é preciso pra ter a paz Os jovens estão rezando e trabalhando por seus irmãos No mundo que se esqueceu que ajudar o outro é uma vocação Tem gente que se lembrou que este mundo ainda não é cristão A juventude sabe, 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 sabe do que é capaz A juventude sabe, sabe, sabe do que é preciso pra ter a paz A juventude sabe, sabe, sabe do que é preciso pra ter a paz A juventude sabe, sabe, sabe do que é preciso pra ter a paz Os muros vão cair Os muros vão cair Os muros vão cair E mesmo que demore muito, eu só sei dizer que os muros vão cair E mesmo que demore muito, eu só sei dizer que os muros vão cair Tijolo vai sobre tijolo para erguer o lar de quem deseja amar. Tijolo também ergue muros para dividir quem pode se encontrar. Vizinhos já nem se conhecem, nem podem se cumprimentar, Porque há mais cimento construindo muros do que passarelas para dialogar. Os muros vão cair, 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 os muros vão cair. E mesmo que trevarem muito, é só se dizer que os muros vão cair. Quem sabe um dia a minha gente, olhando para o céu, não veja a divisa. E então decida novamente caminhar no amor que faz o mundo irmão. E gente, então procure gente, buscando se compreender, Destruindo os muros que ainda nos separam e não deixam nunca povo algum crescer. Os muros vão cair, os muros vão cair, os muros vão cair. Os muros vão cair, e mesmo que trevarem muito, é só se dizer que os muros vão cair. E mesmo que trevarem muito, é só se dizer que os muros vão cair. E mesmo que trevarem muito, é só se dizer que os muros vão cair. Sua vida é uma vitrine, quem passa pode ver Que lá dentro de você, existem coisas de valor Sua vida é uma vitrine, quem para é só pra ver Pode ser que de repente, leve junto o que você mostrou Por isso agora, meu irmão, faça um balanço interior Se está faltando a oração Não fale muito de amor A minha vida é na vitrine A sua vida é na vitrine No coração, um grande amor No coração, um grande amor Muita gente nem repara Passando por você Que lá dentro, bem lá dentro De você existe a paz Mas alguém passando para Apenas pra olhar Escondido num cantinho Ver também Seu lado bom Falar Por isso agora, meu irmão Faça um balanço interior Se está faltando a oração Não fale muito de amor A minha vida é na vitrine A sua vida é na vitrine No coração, um grande amor Meu coração, meu grande amor Por sobre os telhados de minha cidade Eu vou levar o amor Por sobre os viadutos de minha cidade Eu vou levar o amor Nos paralelepípedos da avenida Eu vou levar a vida Eu vou levar o amor Na era da cibernética Na era da transformação Tornei minha vida poética Deixei falar meu coração Eu creio no mundo novo Eu creio no meu irmão Eu creio no meu irmão Por sobre os telhados de minha cidade Eu vou falar de Deus É das ruas e praças de minha cidade Eu vou falar de Deus Vou pregar o evangelho em cima dos telhados E vou, vou apoiado No amor que Deus me deu Na era da cibernética Na era da transformação Tornei minha vida poética Deixei falar meu coração Eu creio no mundo novo Eu creio no meu irmão Eu creio no meu irmão Eu falo de paz Eu falo de bondade Eu sou como você A cada novo passo encontra a humanidade Não importa se ninguém me vê As flores vão ouvir minha canção suave E vão cantar comigo Este amor que é pra você Na era da cibernética Na era da transformação Tornei minha vida poética Deixei falar meu coração Eu creio no mundo novo Eu creio no meu irmão 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 Vou cantando na alegria de viver A canção que toda a gente vai aprender A canção de paz que não tem dor A canção de paz que traz o amor A canção de amor que assim me diz Não há nada que te possa tornar infeliz De manhã eu me levanto com o sol Minha chuva diminui meu arrebó Pela tarde eu canto um hino ao meu senhor Pois eu sei que nunca é tarde, fala amor Pela noite adentro eu vou cantar Minha vida é um eterno caminhar A oração de toda hora eu vou rezar Pois deixei meu coração em paz ficar Quem quiser me acompanhar comece assim Acompanhe esta canção até o fim A alegria de viver eu vou cantar E o amor e a paz vou ensinar A honra eu vou usar Sim, sim, sim Sim, sim, sim Ao encontrar o meu rumo certo Cheguei mais perto da eternidade Abri meus olhos e vi o mundo De amor profundo me fiz verdade Achei a vida e o amor No verde oásis do meu Senhor E disse sim, sim, sim Sim, sim, sim ao seu amor Agora eu vou caminhando alegre A minha vida eu já consagrei E não há cruz que eu não carregue Com Jesus Cristo caminharei Achei a vida e o amor No verde oásis do meu Senhor E disse sim, sim, sim Sim, sim Sim ao seu amor O mundo inteiro está convidado A marchar ao lado da nossa gente E no deserto do seu passado A vida nova estará presente Achei a vida e o amor No verde oásis do meu Senhor E disse sim, sim, sim Sim, sim, sim Sim ao seu amor Amor, 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 amor Amor Eu vou fazer o exercito De gente branca e de cor E vou conquistar o mundo Com a estratégia do amor Ninguém vai ser dispensado, não Que venha com muito amor Pra dilatar as fronteiras Do reino do meu Senhor A juventude eu vou dar a mão E premiar seu valor Sentinelas avançadas Do batalhão do amor Do batalhão do amor Do batalhão do amor Do batalhão do amor Crianças eu mando carregar As chaves das munições Que não são armas que matam E não são armas que matam Mas abrem os corações Os velhos eu quero premiar Medalha e faixa na mão E quem serviu com maior amor Receberá promoção Um battalhão do amor Eu vou fazer o exercito De gente branca e de cor E vou conquistar o mundo Levando a paz o Senhor A CIDADE NO BRASIL